Pés na terra, molhada, pois a chuva Gosto de vida, mas super a uva amanhecer Tão livre pra viver Apenas solta seus braços e dança comigo Nada mais vale que ser um amigo E entender o quão bobo que irá ser E unir as mãos destes povos por um mundo melhor Por mais um dia feliz, pra amar como eu sempre quis Relembrar o gosto de vida em cada maçã Sempre é hora de viver, o sol vem trazendo um novo amanhã Coração e mentira É só tenho aula, a nova manhã O mundo e as flores tem perfumes que outras não tem iguais Um novo dia rídido de esperança e paz Somos nós quem decide se os sonhos são reais Pois o caminho até eles e a gente quem o faz Você é grande por dentro mesmo sem saber Que pode mudar o mundo, basta compreender Que com dignidade você pode fazer Seguir em seu caminho pra ensinar e aprender Coração e mentira Coração e mentira Suave como a lã É nova manhã Coração e mentira 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 Coração e mentira